Será que estes kits pré-montados que você encontra na internet realmente funcionam? Hoje vamos fazer uma avaliação deste kit aqui, que nós compramos para ver como é que ele é montado e ver se ele atende as prioridades em uma situação de sobrevivência. Mas antes disso, vamos ver quem é que está oferecendo o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é um oferecimento da Real, a empresa certa para você que está buscando reservar o valor do seu dinheiro em tempos tão complicados como os de hoje. Dentro do sobrevivencialismo, acreditamos que guardar parte do seu dinheiro em metais preciosos é uma forma de proteger suas finanças da constante desvalorização que o papel moeda tem apresentado nos últimos tempos, além de ser também uma maneira de ter garantias em um período de crise. A Real oferece os diferentes tipos de mercadoria que você precisa, desde barras de 1 grama até mesmo barras grandes com certificação e garantia de qualidade. Cada metal acompanha consigo as certificações de pureza necessária e é entregue de forma segura na porta da sua casa. Se você quiser saber mais, acesse o site real.gold e também aproveite 5% de desconto na parceria com o sobrevivencialismo usando o código SV5. Então lembre-se, pensou em metais preciosos? Real.gold. Agora, de volta para o vídeo. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, como eu falei no começo, nós vamos fazer uma avaliação de um kit de sobrevivência. Durante muito tempo as pessoas têm perguntado Pô, existe um kit único? Existe um kit de sobrevivência que atende todas as demandas de uma pessoa que está perdida na mata? E a resposta que eu dei sempre foi não. Mas, quando eu entrei na internet, eu me deparei com vários kits prontos sendo vendidos lá no Mercado Livre. Então sabe o que a gente fez? A gente comprou um dos kits mais vendidos do Mercado Livre e agora a gente vai fazer uma análise profunda para ver se ele realmente é capaz de servir a você, capaz de salvar a sua vida em uma situação de emergência. Então, vamos juntos abrir esta caixa e ver o que é que tem dentro. Bom, o kit que nós compramos não possui nenhuma marca, tá? Ele é genérico, mas como eu disse, é um dos mais vendidos lá como anúncio do Mercado Livre. Então, vamos abri-lo. Como você pode ver, a gente já tem um container rígido de plástico aqui e ele é sustentado por algumas presilhas, tá vendo? Nós temos algumas presilhas, essa já veio mais frouxa, mas vamos começar a abri-las para ver o que nós temos aqui dentro. Ó, todas as presilhas abertas e, olha lá, temos vários itens diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou passar por cada um dos itens aqui e depois a gente vai entrar numa discussão de por que eles são úteis ou não e depois a gente vai testar tudo isso na prática. Bom, temos aqui um cobertor aluminizado, temos também, olha só, uma pederneira bem grande, tá? A pederneira é um instrumento que gera faíscas para você fazer fogo com algum material seco. Temos aqui uma caneta tática, temos também uma pequena lanterna chaveiro, que quando você aperta ela acende, ó. Temos um apito, que depois nós vamos testar para ver se ele funciona mesmo. Temos uma... é uma bússola isso, eu acho. Olha lá, bem fora de padrão dos outros itens, né? Deixa eu abrir aqui. Olha lá, temos uma bússola também no kit. Temos uma outra lanterna. Temos um pequeno canivete com corta-cinto, tá aqui o corta-cinto, aqui na parte inferior e tá aqui a lâmina dele, ó. Ele tem trava, então funciona relativamente bem. A trava é liner lock e a gente fecha assim, beleza? E por fim temos um cartão aqui, ó. Que a gente pode abrir e tem aqui uma série de funções agregadas. Bom, o que esse kit aqui então tem que atender para a gente? Simples, as prioridades da sobrevivência. Então vamos falar sobre isso. Então o que são essas prioridades? Como o próprio nome diz, elas estão em ordem de importância. Toda vez que você se perder em uma situação de isolamento, esteja numa mata, num deserto, na tundra, não interessa onde, existem cinco pontos que você tem que seguir para garantir que a sua vida continue existindo. Então vamos passar por cada um deles e nós vamos avaliar esse kit também na prática dentro de cada uma das categorias. Mas rapidamente falando, primeiro, água. Segundo, fogo. Terceiro, abrigo. Quarto, comida. E cinco, resgate. Então são esses os pontos e exatamente nessa ordem que nós temos que perseguir quando estamos em uma situação de sobrevivência. Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai passar por cada uma dessas prioridades e vamos testar a capacidade desse kit aqui suprir cada uma delas e vamos, é claro, dar uma nota para isso também. Ouça este barulho. Água. Pois é, a água é a primeira coisa que a gente tem que procurar em uma situação de sobrevivência. Afinal, é a água que pode definir as suas chances de sobrevivência ou de morte. A desidratação, ainda mais em um ambiente tão quente como o que nós estamos aqui, é uma das maiores inimigas de um sobrevivente. Mais do que isso, não se trata só de coletar a água. Você também tem que ter alguma forma de purificá-la. Afinal, a água contaminada mata até mais do que a desidratação. Inúmeras civilizações sofreram com contaminação de água e muitos, milhares ou até mesmo milhões de seres humanos perderam suas vidas por tomarem água contaminada. Então todo kit de sobrevivência básico tem que ter algum tipo de recipiente para guardar a água e alguma forma de purificação, mesmo que rudimentar. Neste kit, como você já percebeu, nós não temos muito disso. Nós não temos absolutamente nenhum recipiente para poder fazer uma coleta de água adequada. Então já nessa primeira parte, na prioridade número 1, eu tenho que improvisar com o que eu tenho. Então, por exemplo, nesta situação, eu vou pegar os recipientes que eu encontrar aqui nesse conjunto para que eu possa tentar colher alguma água. E a gente vai para a próxima etapa. Então vamos começar a improvisar já a partir do número 1. Eu devo lembrar a vocês que eu vou improvisar com o que eu tenho em mãos. É claro que, utilizando do canivete e um pouco de conhecimento da flora local, eu poderia buscar maneiras de criar recipientes naturais. Mas a proposta hoje é trabalhar com o que eu tenho no kit, ok? Então não estamos contando com improviso com recursos do ambiente. Então, olhando para o kit, a única coisa que eu vejo que é capaz de carregar alguma água é a própria maleta ou quem sabe este saco do isolante térmico. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer o teste aqui de praticidade. Vamos jogar tudo aqui fora. Pronto. Vamos ver se essa espuma também sai. Olha lá, saiu. Beleza. Temos aqui um container de água, bem pouco eficiente. E se eu tirar aqui o saco do aluminizado, eu tenho mais um container. Temos aqui só dois containers de água que vão nos dar basicamente nada de água, né? Então, ainda assim, eu estou aqui para testar. Vamos testar. Lembrando aqui que eu estou na melhor das situações, né, cara? Já tem água do meu lado. Olha só. Encontrar água assim numa situação de sobrevivência já é difícil. Mas vamos lá. Vamos limpar aqui o nosso canal de água. Tentar tirar. Naturalmente eu vou sujar a água. Mas faz parte do jogo. A gente tira um pouco aqui dessa sujeirada. Em uma situação onde minha vida estivesse em jogo, naturalmente eu ia esperar que essa água clarificasse novamente. Mas com o saco de ziplock, vamos ver o quanto de água eu consigo pegar. Sem uma queda de água, eu provavelmente pegaria aqui, só essa aqui, ó. Só essa quantidade de água, tá? Isso aqui deve dar, eu diria que, provavelmente, um quarto de um copo d'água, provavelmente, tá? Só para você ter como uma referência. E a maleta, naturalmente, também não vai ser muito eficiente nesse sentido. Eu posso até mergulhar lá na água. Eu vou pegar uma maior quantidade. Só que será que ela vaza se eu fechar? Vamos descobrir. Ó, fechando. Tô travando aqui todos os lados dela. Vamos ver se ela vaza. É, ó, ela vaza. Então, ela não serviria para carregar água, a não ser que eu carregasse em orientação perfeita, sim. Só que, quem é que consegue andar perdido no mato, sem virar um recipiente para cima e para baixo, quando tá andando em mata fechada? Não dá. O mais próximo é o saco de ziploc, só que, qualquer movimento brusco, ele começa a estourar. Ele começa a sair água por todos os lados, tá? Então, infelizmente, no que tange, a coleta de água, nota 1 de um total de 10. E de purificação de água, nós não temos absolutamente nenhum recurso. Então, vamos colocar como a prioridade número 1 da sobrevivência à água, um completo fracasso. Vamos colocar em nota 1, só porque eu tenho isso aqui. De resto, nada mais serve. Segunda prioridade, fogo. É o fogo que vai manter o seu corpo aquecido em situações de frio e também manter os predadores à distância. Além disso, é uma grande fogueira que vai ajudar você a sinalizar, por exemplo, um helicóptero ou um avião que está te procurando. O que será que esse kit de sobrevivência oferece para poder fazer fogo? Bom, até onde eu vi, nós temos apenas uma única opção, que é a conhecida como pederneira. A pederneira nada mais é do que um material, conhecido como ferrocélio, que quando riscado, emite faíscas de alta temperatura. Essas faíscas precisam cair em uma superfície seca para que ela possa, então, começar a ser incendiada. Tá? Qual é o problema da pederneira? Bom, ela é extremamente confiável. Se ela cair na água e você puxar, ela vai continuar funcionando. Ela não vai quebrar tão facilmente quanto um isqueiro e não vai se desmanchar como uma caixa de fósforos embaixo da chuva. Contudo, ela precisa de uma boa isca para iniciar o fogo. E para montar uma boa isca, você precisa ter conhecimento. Aqui, como o nosso kit de sobrevivência não oferece uma isca já pronta, nós temos opções. Por exemplo, eu peguei um pouco de mato seco, peguei alguns outros elementos e, inclusive, nós vamos tentar utilizar papel aqui, que estava presente dentro do kit, para tentar fazer uma isca para essa pederneira funcionar. Vale lembrar que esse tipo de equipamento possui diferentes qualidades. Existem pederneiras boas e pederneiras ruins. Então, juntos agora, eu e você, vamos tentar fazer um fogo utilizando esse equipamento aqui. Eu vou tirar as luvas aqui para ter um pouco mais de sensibilidade. Agora o trabalho é mais detalhista. E eu coloquei uma pedra aqui só para facilitar a visualização para vocês e para não correr risco de a gente ter um incêndio aqui na nossa região. Tá? O primeiro passo para que essa pederneira possa ser testada, nós temos que retirar esta camada de proteção que vem nela. E, naturalmente, usar dessa forma não é legal. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é separar o riscador da pederneira. A partir de agora, vamos começar tentando, vamos tentar tirar algumas faíscas dela aqui. Vamos ver. Olha lá. Parece ser boa, hein? Poucos riscos e muitas faíscas. Isso é excelente para a gente. Bom, agora nós vamos começar o preparo de uma isca. Eu vou começar com as iscas naturais, o que eu pude encontrar rapidamente aqui na região. E a gente vê se isso aqui vai ter alguma capacidade de ser inflamável. Eu acho difícil. Afinal, estamos em uma região muito úmida. Mas vamos tentar fazer um ninho aqui. O ninho, como você pode imaginar, nada mais é do que uma espécie de berço para essa faísca cair e começar o seu trabalho de incendiar o material. Vamos riscar um pouco do material para ele cair em cima das nossas iscas. E não temos isca boa o suficiente. Então o que nós vamos fazer agora é pegar esse papel do cobertor aluminizado e vamos tentar arrumar. Inclusive, vou colocar essa espuminha aqui só para essa umidade da rocha não ficar em contato direto. Quando você pega papel, é legal você fazer o rasgo mais fibroso possível. Porque a faísca não vai incendiar o papel. Ela vai incendiar esses pequenos pelinhos que ficam no papel quando você o corta. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte. Olha lá, quase. Opa! Opa! Temos fogo. Olha lá. Fogo feito com sucesso naturalmente. A espuma ajudou. Ela é realmente bastante inflamável. Se eu quisesse agora, eu poderia colocar os gravetos e começar a fazer a minha fogueira como planejado. O legal é que eu tenho papel para servir disca e eu tenho essa outra espuma que também pode ser colocada, por exemplo, aqui para se incendiar e aumentar a nossa fogueira. Rapidamente, por conta do material da própria caixa, eu tenho como fazer um fogo legal. Eu posso só simplesmente jogar as coisas aqui. Afinal, um fogo baseado em uma espuma, que é um componente sintético, ele com certeza vai ser bem eficiente. Então está aí uma coisa bem interessante, que é utilizar partes do kit para fazer isso. Se eu estivesse em desespero, eu poderia inclusive jogar esse componente plástico aqui dentro. Então no que tanja fogo, o kit foi parcialmente aprovado. Afinal, não custaria nada ter um isqueiro junto. Mas a pederneira cumpre um bom trabalho. Então, vamos colocar aí nota 7 em um total de 10. Prioridade número 3, abrigo. É no abrigo que você vai poder descansar o seu corpo e também se proteger quando houver uma chuva consistente. Ninguém quer ficar molhado o tempo todo em uma situação de emergência. Então, aqui neste kit nós temos o cobertor aluminizado e o canivete que está aqui dentro como equipamentos que podem ser utilizados como um completo improviso para você poder fazer algum tipo de tenda. Aqui o meu objetivo não é fazer um abrigo ideal para vocês e apenas sim exemplificá-lo. Por exemplo, eu estou na encosta aqui de um barranco onde não há nenhum tipo de local, sinal de dreno de água e o que eu vou fazer é tentar criar um abrigo extremamente rudimentar onde eu poderia passar a noite minimamente protegido. Então, vamos começar esse teste. Vamos abrir aqui. Eu nem sei o tamanho desse saco. Nem sempre eles são de tamanho padrão. Acho que ele vai cumprir aqui o propósito para o local onde eu estou pensando. Olha só. Apesar de rudimentar, eu já tenho aqui um lugar onde eu possa ficar parcialmente coberto e protegido. Olha só. Não é ideal. Provavelmente ele seria extremamente desconfortável para passar a noite. Mas eu não estou sob a chuva imediata. E é claro que em uma situação real de sobrevivência eu posso criar algum tipo de suporte para me dar mais apoio neste local. Mas temos aqui um abrigo de uma água. Ou seja, no kitã de abrigo, eu particularmente só acho que há uma grande falha no kit que é a falta de um cordame. Ter algum tipo de paracorde, de sisal, de fibra que você possa utilizar para amarrar e, por exemplo, esticar esse abrigo em diferentes posições seria extremamente interessante para garantir uma maior efetividade. Então, no kitã de abrigo, eu vou dar uma nota 3 de 10. Mas devo lembrá-los aqui que, mais uma vez, o conhecimento é o amigo do sobrevivente. Afinal, com um abrigo desse você dá conta? Dá. Mas aqui no canal a gente já mostrou um abrigo que você pode construir sem nenhuma ferramenta utilizando só as suas mãos, o abrigo de detrito. Eu vou deixar aqui em cima para você conferir. É um vídeo mais antigo, mas vale a pena você ver. Bom, enfim. Próxima prioridade. Quarta prioridade de sobrevivência. Comida. Essa é uma área extremamente difícil. E aqui no sobrevivencialismo a gente já falou sobre isso em um vídeo sobre a infantilidade que é acreditar que você vai entrar no mato e sair com uma caça nos ombros. Se sequer um mateiro, um cara criado na região, consegue caça todos os dias imagine você uma pessoa que não vive naquele local, não conhece aquela fauna. E pensando em comida numa situação de sobrevivência geralmente a melhor opção que nós temos é a pesca. Neste kit nós não temos absolutamente nada dedicado à pesca. No entanto, temos apenas um único canivete que pode servir para, por exemplo, ajudar a cortar brotos de árvores que você conheça que são comestíveis ou enfim, utilizar para qualquer tipo de coleta que você precise. Só que lembrando, você só vai comer o que está na natureza se você a conhece. E não, você não vai conseguir pegar pequenos roedores você não vai conseguir pegar lebres ou qualquer outro tipo de animal. Então, particularmente no que tange a comida, eu acho muito difícil um kit de sobrevivência conseguir suprir alguma coisa. Mas como nesse, nós não temos nem mesmo a parte de pesca eu dou nota zero na área de comida para este kit de sobrevivência. Prioridade número 5, o resgate. Afinal, se você está perdido no mato, você quer ser resgatado. E para isso, você precisa criar algumas estratégias. O kit de sobrevivência que nós temos aqui, na minha impressão ele investiu mais na parte do resgate principalmente por conta dos itens que estão neles. Então, vamos passar com calma aqui por cada um dos itens e o primeiro está aqui no solo, deve estar refletindo na minha cara aqui que é o cobertor aluminizado. Isso aqui, quando esticado contra o sol, serve como um excelente sinalizador e qualquer pessoa que trabalha na área de aviação fez cursos de sobrevivência e sabe que este é um cobertor aluminizado logo, ele sabe que alguém ali está precisando de ajuda. Então, esse é o item mais valoroso em termos de resgate. O segundo é a pederneira. Afinal, com ela você pode fazer uma fogueira mandar um sinal de fumaça para que as pessoas possam ver que você está naquela localidade. Depois disso, eu tenho alguns outros itens aqui na minha mão que eu vou passar com calma agora. Afinal, resgate não é brincadeira, né? O primeiro, que para mim, eu acho um pouco inútil, é a bússola. Sim, muita gente fala que tem que ter bússola no kit de sobrevivência, né? Mas a maioria das bússolas que nós encontramos no mercado não estão calibradas corretamente. A maioria delas tem uma completa aleatoriedade. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que nós não estamos com uma bússola calibrada em mãos. Não estamos. Ó, o norte antes era para lá e quando eu venho para cá, o norte fica para cá. Então, basicamente, essa bússola, infelizmente, não vai funcionar. E lembre-se, de nada adianta você saber onde está o norte, o sul, o leste e o oeste se você não sabe o que tem para o norte, para o sul, para o leste e o oeste. Então, você só vai fazer a utilização de uma bússola se você conhecer a região onde você está. Por exemplo, saber que, ah, ao norte existe uma cidade que eu vou encontrar uma zona mais urbanizada. Ao sul é mata atlântica fechada, não vou encontrar ninguém. Se você não souber disso, não faz diferença saber a direção para onde você está andando. Então, eu particularmente tenho grandes objeções à bússola para indivíduos destreinados ou que simplesmente não conhecem a região onde estão. Depois disso, nós temos mais dois itens aqui de iluminação. Um pequeno chaveiro com uma luz, que eu particularmente acho pouco provável que vai ser visto à distância. Provavelmente, numa completa noite de escuridão, se o cara ficar sacudindo isso aqui, talvez seja possível ver alguma coisa diferente no mato e que pode ajudá-lo. Mas, a lanterna que realmente faria a diferença, que é esta daqui, veio sem bateria. Então, basicamente, se você só comprou o kit e guardou na sua mochila, saiba que você não vai ter uma lanterna funcional. Eu particularmente acho um erro crasso você não vê os seus equipamentos antes de sair para uma aventura, mas, se o kit não enviou a bateria, eu estou assumindo que ela não tem bateria nenhuma. Então, para esta situação, ela acaba ficando inútil. Por fim, o último item, que eu diria que é o segundo de maior importância numa situação de resgate, é o apito. Afinal, com o cobertor aluminizado para localizar você em termos aéreos e um apito para que você possa pedir por ajuda sem ficar rouco, realmente você tem maiores chances. Então, vamos testar esse apito agora, vamos ver se ele é bom. É claro que o microfone está bem aqui, então, talvez, não seja muito fidedigno para vocês. Vamos lá. Excelente. Ele é realmente muito alto e dá para se ouvir à distância. Então, eu diria que é um bom apito que pode ser funcional para uma situação de sobrevivência. Mas, gente, basicamente é isso. Esse é o kit focado em resgate, que nós temos dentro do kit de sobrevivência. E eu diria que em uma escala de 0 a 10, para resgate, nós temos uma nota 8. Afinal, temos vários recursos. Recursos luminosos, recursos de sinalização reflexiva e temos também recursos sonoros. Agora, vamos sentar e conversar com bastante calma para fazer uma conclusão de será que vale a pena esse kit ou não para você? Talvez você tenha percebido que eu não falei desses dois itens, uma caneta tática e uma espécie de equipamento aqui para você colocar na sua carteira. Porque isso aqui pode ser muito útil para um cenário urbano, talvez como uma arma improvisada, ou como um quebra galho para pequenas tarefas em um EDC. Mas, para um ambiente de sobrevivência, ferramentas como essa não fazem sentido nenhum. Então, isso aqui basicamente só é peso extra para você carregar em um kit de sobrevivência. E eu devo lembrar também a vocês, gente, que lembre-se que a sobrevivência humana vai muito além dos equipamentos que você carrega. Ela é principalmente conhecimento. Você, por exemplo, não conseguiria montar um abrigo com um cobertura luminizado se você não pensasse em fazer um abrigo com ele. Você poderia, conhecendo a técnica apropriada, ferver a água que você captou em uma nascente, num riacho, naquele saquinho de ziploc e sob uma fogueira, se você conhecesse a técnica adequada. Contudo, a gente entra em um paradoxo. Porque, geralmente, quem tem conhecimento sabe que o melhor caminho é montar o seu próprio kit. Ou seja, em vez de você gastar, por exemplo, um kit como esse aqui, saiu, se eu não me engano, 120 reais. Em vez de eu gastar 120 reais em um monte de pequenas coisinhas que vão fazer pequenas funçõezinhas, é muito melhor eu comprar uma ferramenta dedicada. Quem sabe um bom facão? Quem sabe uma boa pederneira? Ou até um isqueiro daqueles estilo maçarico? São as pequenas coisas, mas que são dedicadas para uma tarefa e as cumprem com eficiência. Entenda que com essa nova moda de kitzinhos prontos e coisas que vêm direto da China, tem muita coisinhainha, coisinhas que podem parecer engenhosas e interessantes, que ocupam pouco espaço. Mas lembre-se, para situações complexas, soluções simples não funcionam. Se você achar que ao carregar um kit como esse, você vai sobreviver no meio da mata, meu amigo, eu te dou 24 horas de vida. Talvez menos. Porque se você for inocente o suficiente para acreditar que isso aqui tem valor numa situação de sobrevivência, você provavelmente precisa investir mais tempo em conhecimento. Isso aqui é a saída do preguiçoso. É o cara que quer se sentir preparado, mas ele fala assim, ah, mas eu não vou ficar vendo os vídeos, não tenho tempo para ver os vídeos, né? Então eu vou comprar esse kit ali, já deixo na minha B.O.B., na minha mochila, e aí eu estou seguro. E aí o cara se engana, né? O cara se engana porque é claro que ter isso aqui é melhor do que não ter nada. Mas se você pode escolher o kit que você vai ter, tenha o melhor que você pode. Conheça o máximo que você pode. Adquira técnicas e conhecimentos da fauna e flora dos lugares onde você vai se aventurar. Está na hora de parar um pouco com essa fantasia de kitzinho, de coisinhainha, e começar a focar em sobrevivência mesmo. Ou seja, da forma certa, como é que você vai construir um abrigo sem nenhuma ferramenta? Como é que você, por exemplo, pega uma pedra e faz um instrumento cortante com uma pedra lascada? Essas técnicas vão te ajudar profundamente em uma situação de necessidade. E você precisa dedicar o seu tempo para esse tipo de conhecimento. Não para essas traquinagens chinesas. Eu recomendo a você, se você quiser conhecer, a gente está com uma sequência de vídeos muito interessantes lá na nossa área de assinantes, lá no nosso portal, onde a gente está falando sobre técnicas de fogo com arco e broca, falando sobre pedra lascada, falando sobre kits primitivos de sobrevivência. Então, existe muito conteúdo na área, lá na área de assinantes. Fique à vontade para você dar uma olhada. E se você não quiser assinar lá também, está tudo bem. Aqui no YouTube, cara, você tem o mundo de conhecimento à sua disposição. Então, antes de pensar em passar o cartão de crédito, por que não pensar em pesquisar um pouquinho antes? Não é verdade? Então, sinceramente, não vale. São R$120,00 que você pode gastar muito melhor em outra coisa. Então, de 0 a 10, eu dou nota 2 para esse kit aqui. Porque, sinceramente, se eu depender a minha vida ou a vida de quem eu amo nisso aqui, game over para mim. Então, se você discorda de mim, se você acha que eu estou sendo duro demais, não tem problema, coloca nos comentários. É saudável essa discordância. Se você acha que esses equipamentos poderiam ser usados de forma mais inteligente, coloque nos comentários também. Eu adoraria saber a sua opinião e ver quem sabe você também tentando praticar técnicas com esse tipo de kit aqui. Tá bom? Deixe sua curtida se você gostou desse teste barra reflexão. E, ao mesmo tempo, espero te ver em próximos vídeos aqui do canal. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado.